Então agora a gente vai começar a nossa entrevista com a Daniela Cunha, que é diretora da Faculdade de Computação e Informática. E aí, Daniela, tudo bem? Tudo bem, meninas. Que honra estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho de tecnologia e matemática. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Então, para começar, eu queria entender qual é a importância da Faculdade de Computação e Informática. A Faculdade de Computação e Informática tem os cursos de tecnologia e tem o curso de matemática também na nossa grade. Os cursos de tecnologia hoje estão em todas as áreas. Então a gente é uma área muito transversal. Então a gente está aqui é para colaborar com todos. A gente quer parceria com todo mundo. A gente quer parceria com publicidade. A gente quer parceria com economia. E a gente movimenta o mercado hoje em dia. Então é fundamental hoje mercado, sociedade, o dia a dia, que a gente tenha tecnologia aí ao nosso redor. Então, e a matemática também. Só que a matemática, ela sustenta, né? Ela sustenta os cursos de tecnologia. É um pouco da nossa base também. E qual você diria que é o diferencial de cursar algum dos cursos de FCI aqui no Mackenzie? Olha, Mackenzie, qualquer curso é o diferencial pela qualidade, pelo acolhimento, pela capacidade de professores, pelos laboratórios, pelos ambientes, salas de aulas. Então, Mackenzie, por si só, já é o diferencial. E tecnologia no Mackenzie? A gente tem todo um preparo, toda uma base de cursos de tecnologia, computadores, laboratórios, parcerias com empresas, que é o fundamental para a gente. A gente não sobrevive sem o mercado na nossa área. Então, a gente tem tudo isso a oferecer para o nosso aluno hoje, desde o primeiro dia de aula. Então, a gente se orgulha em dizer que nós temos quase 100% de empregabilidade desde os primeiros semestres. Então, isso é fantástico. Fantástico mesmo. Exatamente. E seguindo nessa onda de diferencial, o que você acredita que seja o diferencial para um aluno que vá cursar tecnologia? Olha, o aluno de tecnologia tem que saber um pouquinho da matemática, ele tem que gostar um pouquinho e do desafio. É o sangue nos olhos que a gente diz, como a torcida corintiana, mas é sangue nos olhos do desafio, do querer aprender, da novidade, porque a nossa área está em movimento o tempo todo. Daqui cinco dias, daqui um mês, a gente tem tecnologias novas. Então, a gente chama de lifelong learning. É o aprender para sempre. E a gente tem que estar preparado para isso. E você tinha mencionado que vocês pretendem fazer até umas parcerias com a galera de publicidade, conectar todo mundo. Sim. Como é que vocês fazem isso assim? Vocês têm algum plano em mente? Ou é uma coisa mais geral assim? Não, a gente já tem coisas funcionando. Na graduação, a gente tem várias iniciações científicas, trabalho de conclusão de curso com outras unidades acadêmicas. Isso inclui fisioterapia, o pessoal de distúrbios, economia, tem o laboratório do varejo que está vindo aí, lá no CCSA, na escola de negócios. Tem o pessoal do laboratório de finanças também, que a gente tem parcerias. E também nos cursos de lato senso. Nós temos parcerias com todas as unidades acadêmicas, todas elas, nos cursos de lato senso também. Então, como eu disse, é uma área realmente na transversal, que a gente sempre vai estar fazendo alguma coisa com as outras unidades. E isso já acontece. Por exemplo, o laboratório que a gente tem, a Apple Developer Academy, a gente tem, fica aqui na FCI, mas a gente tem aluno de todos os cursos, né? Participando conosco desse laboratório, é fantástico. É muito amplo, né? Muito. Todo mundo pode aprender e eu acho que deveria aprender um pouquinho de tecnologia, né? Deixa a coisa mais hardcore para aqueles que vão cursar tecnologia, mas, de uma forma geral, todos os cursos deveriam ter alguma coisa de tecnologia também para agregar. Sim, com certeza. E você falou sobre o Lifelong Learning. Como é que vocês mantêm a faculdade sempre atualizada e sempre trazendo as novidades para os alunos? Parcerias. Parcerias com o mercado. Isso é fundamental. Porque a gente tem a parceria com as empresas e as empresas a gente consegue manter a base e a universalidade do campus e o necessário, porque tem que cumprir as metas de MEC, das provas de ENAD, essas coisas. Mas o mercado, o mercado nos traz essa vivência, essa tecnologia mais atual e daí a necessidade da gente ter as parcerias com as empresas. Fundamental. Então, é isso que faz a gente estar sempre atualizado. E além desse laboratório que você tinha mencionado, tem mais algum aqui dentro do campus? Alguma outra tecnologia? Tem, vários. Vai mandar lista agora. É, então, não, porque eu sei que tem alguns assim, mas eu nunca soube exatamente quais que eram. Eu sei que às vezes a gente passa pelo campus, a gente vê umas coisas que a gente geralmente não vê de tecnologia. Ficam bem escondidos, né? Ficam. Esse laboratório da Apple Developer Academy, ele fica aqui no terceiro andar do prédio 31. Ele é bem escondido. A gente fala que a gente passa por uma porta secreta, abre a porta e de repente está num lugar, num ambiente fabuloso. Mas a gente tem vários outros laboratórios de pesquisa também e isso envolve inteligência artificial, envolve ciência de dados, envolve sistemas de UX, que a gente chama, que é a experiência com o usuário. Então, a gente tem vários outros laboratórios, residência de software, que os alunos aprendem aí toda a metodologia de desenvolvimento de software, tudo dentro do campus, né? Então, são vários laboratórios de jogos também que eles podem aproveitar aí no decorrer da graduação. Ai, que legal. E quais são os horários dos cursos? Ou tem todos os horários? Não, não, não temos, infelizmente. Mas nós temos os cursos de sistemas de informação e ciência da computação, que eles acontecem período matutino e noturno. E nós temos no EAD, na graduação, a gente tem análise e envolvimento de sistemas, ciência de dados, jogos digitais e matemática. Só uma última perguntinha para já encerrar esse bloco. Os laboratórios que você mencionou, eles estão abertos à visitação? Assim, dos próprios alunos aqui do Mackenzie, alguém pode chegar, entrar e visitar? Sim, é só a gente agendar, porque nem sempre a gente tem as pessoas lá dentro do laboratório para mostrar e para abrir. Então, a gente tem alguns horários específicos de funcionamento, mas a gente pode a qualquer momento, sendo aluno Mackenzie, a gente reserva, a gente vai lá e a gente conhece e desfruta lá de todo o ambiente. Ai, perfeito. Agora, só uma última coisa. Se você pudesse dar uma dica para quem quer entrar em um desses cursos, qual seria? Dica, gostar bastante de desafios, porque programação, porque tecnologia, é isso. Gostar de aprender sempre, porque vai ter que aprender sempre, porque vai ter que se atualizar sempre e gostar dos desafios. Isso aí é fundamental na hora que a gente pensa em programação. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada, Daniela, pela entrevista que você nos deu. Eu que agradeço, meninas. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje. E aí E aí